Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Edu e hoje eu tô aqui pra fazer o unboxing da edição número 15 do meu clube de assinatura, o Cachote. Se você não sabe do que eu tô falando, essa já é a edição número 15 do Cachote, o meu clube de assinatura de decoração e faça você mesmo. E é isso aí, todo mês no Cachote, quem assina recebe essa caixa aqui, cheia de coisa bacana pra casa. Então tem kit de faça você mesmo, objeto decorativo e também sempre rola um Poster A3 exclusivo. Vamos ver o que rolou nessa caixa então? Mais uma vez então, a gente tem caixa de madeira, que é super útil e super personalizável, não é mesmo? E dentro da caixa vai esse QR Code aqui, que é com ele que você acessa um vídeo exclusivo comigo, mostrando o passo a passo do que tá aqui dentro, tá bom? Então, como sempre, muito bem embalado, a gente abre. Esse aqui é o primeiro item, é um sanduíche, tô brincando. Esse aqui é uma embalagem diferentona que a gente arrumou pra colocar o item decorativo desse mês, que é esse porta-lápis, que ele é feito de madeira de verdade, isso aqui é eucalipto. E o legal é que cada um é diferente, né? Então, peça exclusiva pra assinante. E além desse porta-lápis, a gente manda também o lápis de cor, não é mesmo? Pra galera que curte colorir, só usar o lápis de cor, colocar aqui no porta-lápis, fica bem legal. Além de útil, fica bem bonito, né? E ainda decora a sua casa. E como eu disse também, tem pôster exclusivo, e esse mês a gente tem um pôster. Deixe bem claro o quanto a gente curte arte, né? Então tá aqui, esse é o pôster desse mês. Só quem é assinante recebe esse pôster, não tá disponível pra baixar em lugar nenhum. E além do pôster e do objeto decorativo, tem também o nosso kit de faça você mesmo, né? Eu vou mostrar pra vocês o que rolou esse mês. Então, ele veio aqui dentro, desse saquinho aqui. E aí a gente abre. Então o kit vai com essa latinha com acrílico. Terra vegetal. E pedra decorativa. Pra quem não entendeu, esse kit aqui vai virar um terrário de parede bem bacana. E pra ver como que fica esse terrário pronto, eu tô deixando imagens aqui do lado pra vocês. Lembrando que o passo a passo é exclusivo pra quem é assinante. É claro que se você quer ser o nosso assinante, é só acessar caixote.net e fazer a sua assinatura. Assinando esse mês, você sempre recebe o caixote do mês seguinte. E o caixote tá cheio de novidades. Mas agora a gente tem um clube de vantagens, onde todo mês você acumula pontos e troca por produtos incríveis. Então corre lá pro caixote.net, faça a sua assinatura e vem fazer parte do nosso clube. Combinado? Então é isso. Até mais. E tchau. Tchau. Tchau.